Agora é hora dele, Cacau Menezes, o nosso balanço geral. Chega de soquinho, né, Cacau? É com você. É o dia da liberdade. Voltamos a nos cumprimentar como sempre. Salve, salve, simpatia, podes crer amizade, boa tarde, estimados da comunidade. Claro que o pior já passou. Hoje, meu brother Polito, vamos conhecer um pouco da história de um sessentão bem cuidado, de bem com a vida e com a sua cidade, que adora dançar na rua, adora, aliás, dançar em qualquer lugar. E por ser um dançarino, está conhecendo os dois lados da fama, o bom e o mal. Estão proibindo ele de dançar aí no vão central? Então, por aí, não preciso dizer mais nada, né? Está certo, né? Uma pessoa dançando incomoda? Eu acho que sim. Raul, você como um homem da ilha, que acompanhou tudo o que aconteceu aí, aqueles personagens antigos que faziam sucesso no mercado, infelizmente, já morreram e se afastaram. Apareceu esse aqui. Esse cara dança o dia inteiro para todo mundo, mesmo sem música. Proibiram ele de dançar no vão central do mercado. Só dança. É uma cretinista, né? O que se pode dizer sobre isso? É sobre dançar. César Dançarino, nova celebridade da cidade. Por ser feliz dançando e alegrando as pessoas, já se imaginando realmente uma celebridade, está sofrendo discriminação e até violência física. Mas nada disso tira o seu projeto de ser feliz, deixando pessoas felizes. Sente-se, por favor. Eu vou trocar de camisa, cara. Eu vou trocar de camisa, cara. Eu tenho que trocar de camisa. Mas é um show? Não, não interessa. É a minha imagem, cara. Olha, ele está me filmando. Ele está me filmando. É a minha imagem, bicho. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui nesse lugar onde nós estamos, sempre foi um ponto de pessoas conhecidas, alegres, folclóricas. O que tinha de folclórico em Florianópolis estava aqui. De repente esse pessoal sumiu, o mercado mudou e você está trazendo esse pessoal de volta que tem, que eles acham que eram loucos e que chamavam a atenção. Você já foi chamado de louco por passar o dia dançando? Parte da sociedade, do nulo contexto, porque a sociedade tem personalidade, tipos de pessoas diferentes. É próprio da sociedade, do sistema capitalista, onde pessoas com nível cultural e intelectual têm mais dificuldade. Então eles não conseguem avaliar a realidade. A realidade a gente tem que avaliar de forma geral e entender como é que é a realidade de cada pessoa. Eu te entendo. Eu te entendo, eu sei, te conheço, eu sei que tem qualidade. É a mesma coisa eu. Eu fiz o meu trabalho da minha forma, do meu jeito. Fui evoluindo cada vez mais, 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 mais. Fui entendendo essas críticas. Fui cada vez procurando melhorar para mostrar para essas pessoas quem é o César. Quem é o César Dançarino? César Dançarino é uma pessoa boa, de qualidade. Tinha um emprego fixo. Graças a Deus. Comecei a fazer o meu trabalho. Depois houve uma separação em relação à minha realidade. Onde eu comecei a sair. Comecei a dançar inicialmente na ABB. E lá na ABB o pessoal começou a me chamar de MC. Eu já comecei a me arrumar. Comecei a dançar. E comecei a ir para outros lugares. O segundo lugar que eu vim foi aqui no mercado público. Eu vim meio desarrumado, meio despreparado, de bermuda. Fazendo o meu trabalho inicial, que era a dança. Que eu adorava. Comecei a dançar, comecei a namorar, comecei a sair, comecei a curtir as gatas, a dançar. Você é casado, César? Eu fui casado, sou separado há seis anos. A minha mulher é uma mulher maravilhosa, uma mulher top. Mas eu me separei, me separei seis anos. E você tem filhos? Tem três filhos. Três filhos. Quantos anos? Tem uma moça de 39 anos, tem um garoto de 34 e tem um garoto de 32 anos. Elas sabem que você dança na rua? Não dúvida. Não, além da... Elas sabem dessa realidade e me respeitam, me aplaudem e me apoiam de forma geral. Hoje, inclusive, um certo sucesso deles está em função de ele ser filho do César Dançarino. Olha a atração, virou a atração. Grande garoto. Não, esse é o cara. E só tomar água? Não bebe? Não. É um cara que está todos os dias dentro da minha casa. Então eu mereço uma fotografia contigo. Eu pensei que ele ia dizer, pá, para de falar no Bolsonaro. Qual é o tipo de reclamação? Que ele está dançando. Dançando incomoda? Dançando incomoda, é um absurdo, né? Ele traz alegria para todo mundo. Esses convites para dançar em festa e você está cobrando cachê? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. É um trabalho. O meu objetivo no início era isto. É profissional. Hoje eu me tornei profissional para contratar para eventos, para show, para essas coisas todas. E cobro um cachê. Em função do meu nome, estou cobrando um cachê mais ou menos. César, nesse tempo que a gente se conhece aí, eu já te vi dançando pelo menos umas 200 vezes. Em todos os lugares que eu chego que tu está, tu dança. Ou tu está dançando? Todos. Abertos e fechados. Mas eu tenho notado que você, em todas as músicas, você dança do mesmo jeito. É só aquele... Não. O samba e o eletrônico, para ti, é a mesma coisa. É só tu olhar, olha no meu Instagram, todo o trabalho que muda. Cada ritmo muda diferente, a tocada do pé e a tocada do corpo. Isso aí muda. Muda em função da característica. Ou tu toca mais forte, ou tu mexe mais forte, ou tu mexe menos, ou tu mexe mais com o corpo. Mas varia muito o tipo de ritmo da música que é tocada. Vou fazer agora um encontro entre o músico da ilha, com mais de mil músicas feitas só para Floripa, que não vê com bons olhos o César dançando, mas que vai abrir uma exceção e vai cantar para ele dançar, porque ele disse que dança até Vaneirão. Então vamos lá. Quem te proibiu de entrar e de dançar no mercado? A questão é uma história meio complexa, né? Já desde a época que eu comecei a dançar, eu vinha meio desarrumado. Eu vou ser sério, foi os membros da associação dos comerciais do mercado público. Eu sou o nome de cada um. E quem é que te deu o soco? Aí esse cara já me perturbava. Um dia ele estava ali na conselheira do Marfa, na calçada, fui tirar satisfação com ele. Aí simplesmente o cara do amigo dele me deu um soco aqui, o amigo dele. Eu não sei nem o que é o cara. Aí eu abri o B.O., teve essa consequência toda na mídia, mercado, as pessoas me ajudaram, me entenderam. Aí eu deixo de abrir um B.O. contra esse cara, esse cara que me causou problema. Se ele botar a máscara, ele volta? Não, se botar a máscara, volta. Mas se dançar sem máscara, a gente vai ser obrigado a atirar. Tem vídeo do seu João dançando diversas vezes sem máscara e ele não fala com o seu João. O seu João está sempre aqui. Por que que o João faz isso? No vídeo eu vi ele gravando e eu falei que o seu João. Falei, falei. Já filmaste ele outras vezes? Já. Esse aí é o fera, pô. Quem é ele? Esse aí é o famoso... Michael Jackson. Michael Jackson. É uma nota que daria pra mim o tempo. Dez, né? Dez, né? Põe na tela amarelo. Como, irmão? Eu gosto muito de ti. É, obrigado, hein? Valeu. Tô lá agora, hein? Eu sei, eu vejo quase todo dia. Obrigado, amigo. Põe na tela amarelo. Eu lembro de ti no Rock in Rio Vermelho. Eu tinha 12 anos no clube Bandeirante. Estamos juntos? Nós somos colegas, hein? Valeu, amigo. Colega, hein? Colega de arte. Colega. Isso aí é o que eu digo. Tu tá dançando Bandeirão que nem o pessoal do Varung. Não. E aí, amor. Você é uma roda gigante. Tô indo embora agora. Tchau, irmão. Obrigado, parabéns. Vou te dar um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.